É Natal, é Natal, Toninho se deu uau, e aproveitando o outro lá excluiu o canal, oi? Fala galera, aqui da King de presente pro sobrinho, que tem aquele monte de acarabandeira no aquário, aqui é o Will, e aqui é o Rodrigo, aí sim, pessoa que dá presente, dá peixe de presente, dá um monte de coisa, que a pessoa não quer as vezes, não funciona, hoje a gente vai falar pra vocês quais os melhores peixes pra se dar de presente, começando com nenhum, não dê peixes de presente, jamais faça isso, porque a pessoa que quer um peixe, ela vai falar pra você que ela quer um peixe, aí nesse sentido sim, se você sabe que a pessoa quer um peixe específico, tá querendo muito um peixe, é exatamente isso que ela quer pro aquário dela, e ela deixou bem claro isso, aí sim, aí deu peixe, agora, ah, eu vou presentear, eu sei que ele tem um aquário, eu vou presentear ele com peixe. Tô indo pro interior, tô aqui no centro, e eu descobri que minha tia avó Gertrudes tem um aquarinho, vou levar três caldinhas de véu pra ela, não, não faça isso. Ah, o meu amigo tem um aquário, eu passei aqui e comprei cinco barbas do Sumatra e vou dar de presente pra ele, porque eu vi que é um peixe tão legal, se você acha que é um peixe tão legal, você acha que é um peixe tão bonito, faça um aquário e tem aí pra você, não enche o aquário dos outros com um peixe que não é seu. Não se esqueça, o peixe também é uma vida, e se esse peixe não tiver suporte no lugar que ele tá indo, ele vai morrer. Exatamente. Então, pessoal, nunca dê um peixe de presente, a não ser que aquela pessoa realmente queira aquele peixe. Se você quer dar agora, nossa sugestão, se você quer dar um peixe, ou você quer dar alguma coisa de presente relacionada ao aquarismo, Dê um vale-presente. Dê um vale-presente, isso é ótimo. É a melhor coisa. Faz assim, ó. Pega na sua loja de confiança. Exato. Peça pra ela criar um vale-presente, dê um vale-presente, ou, ah, eu não quero dar um vale-presente, porque, tipo, eu vou dar um vale-presente, aí depois o cara vai ter que ir lá escolher o presente. Melhor? Mas esse é o certo. É, esse é o certo, mas às vezes a pessoa quer chegar com o presente. Quer uma dica de presente? Dê um bom filtro. Dê uma boa mídia biológica. Dê coisas que vão agregar ao peixe. Ao peixe. Não, ao peixe não. Que vão agregar ao aquário da sua pessoa, do seu ente querido, que ele vai ficar muito mais feliz do que se você receber um peixe. Exato. Às vezes o aquário da pessoa não suporta aquele peixe. E isso é grande maioria. Exatamente. De pessoas que viram o que a pessoa gosta e, ah, vou levar um peixinho. Imagina o constrangimento da pessoa que tá recebendo. Como é que ela vai chegar assim e falar, eu não posso aceitar porque meu aquário não aceita esse peixe. E outra, vai receber o presente ainda no dia de Natal, a loja tá fechada, como é que ela vai devolver esse peixe? Exatamente. E a pessoa geralmente que tem aquário, ela se preocupa com os peixes e aí ela vai, no intuito de salvar o peixe, ela pode destruir o aquário inteiro. Exatamente. Então cuidado, não dê peixes de presente nesse Natal, nem no próximo. Vou dar alguns exemplos agora. Eu tenho uma cliente, uma amiga minha, que montou um aquário pra ela. Certo. Cara, ela gastou um dinheiro legal assim, um aquário bem feitinho, bem bonitinho. Sim. Fazia mais de um ano que ela tinha um aquário e ela não tinha um peixe que ela queria dar no aquário. Porque todo mundo descobriu que ela tinha aquário e começou a dar peixe de presente pra ela. E aí deu Oscar, deu Neon, deu Cac, deu Platy, deu Cascudo. Tudo peixe incompatível só porque, ai, eu vi que tu tem um aquário. Aí eu passei na loja e o cara disse que dá. Exatamente. Cuidado com esses vendedores. E aí, nesse outro caso do dia se que dá, nós temos um caso clássico de um cliente nosso, muito antigo, que ele saiu pra viajar e ele tinha um aquário de lebistes. Nossa. Muito bonito, sim. Um abraço pra mãe do Douglas, que tem um aquário de lebistes. Tem um milhão de lebistes. A dona Cildelay. A abraço da dona Cildelay. A abraço da dona Cildelay. Ela escuta a gente e vai ver a gente aí também. Quero seu like. Quero seu like, Brasil. E de toda a família do Douglas. Porque o Douglas é o nosso bicho tabeludo. O bicho tabeludo é o cara que faz a tabela do aquarismo bizarro e o cara é bom. Ele é muito bom. Se você ainda não tem uma tabela do aquarismo bizarro, peça pra gente, mande seu e-mail que a gente... Nem que você não escute. A tabela é bonita. É linda de se ter no seu computador. Exatamente. Até de papel de fundo. Exato. Imprime ela e enrola uma caixa com aquela tabela. Ela é sensacional. É linda. E esse cliente saiu pra viajar e tinha um aquário de lebistes. Lindo, maravilhoso. E a filha dele foi pra presentear ele numa loja e falou assim, o meu pai tem um aquário de lebistes e eu quero dar um presente pra ele. Aquele peixinho ali listradinho, pode? E o cara falou, pode. Aquele peixinho listradinho, quem não conhece aí, bota pesquisa aí. Zebra. Ciclídeo zebra. Achei que era uma zebra. É o zebra americano. Nossa. Esse peixe é louco da cabeça. Esse peixe é doente da cabeça. Esse peixe mata tudo e todo mundo. Exatamente. Existem peixes territorialistas, existem peixes predadores e existe o zebra. O zebra é um monstro. E ela botou no aquário. E deu certo pro zebra. Quando o cliente chegou em casa, a filha dele, ah papai, fiz uma surpresa pra te dar um aquário. Quando ele chegou no aquário, só tinha o zebra. Gigante. Ele tava gordo, genito. E o que não tava vivo tava morto. Óbvio. Faz sentido, faz sentido. E aí ele falou assim, nossa, que peixinho lindo. Maravilhoso, eu quero comprar mais um. Onde tu comprou? E ela falou, ah, comprei na loja tal. No outro dia ele sacou esse peixe que foi na loja tal e distribuiu a loja tal e se focou. Faça isso. Então, pessoal, nunca dê peixe de presente. E outra, se você quer ganhar um peixe de presente, nunca, jamais, minta o valor dos peixes que você tem. Exatamente. Isso pode dar problemas. Exato. O exemplo clássico foi o outro cliente que tinha discos e falava que os discos custavam 50 reais. Ah, aquele disquinho baratinho, sabe? Os discos custavam 500 reais. E aí a esposa dele foi lá na loja comprar um disco. De 50 reais. De 50 reais. E ela falou assim, eu quero levar esse peixe. Aí eu falei, tá, não. Mas teu esposo tem já, né? Eu já sabendo da história. Aham. Que ele tinha dito. Sim. E aí ela assim, não, mas eu quero levar, ele quer muito esse peixe aqui de presente. E eu, não, mas não pode. Não, mas ele me disse que queria muito, que ele ia comprar. Quanto é que ele tá? E agora? E agora? Aí eu fui correndo no balcão, que eu sabia o número do cara. Daí ele falou assim, ó, meu, eu vendo para ela para o preço que tá na loja ou o preço que tu falou que pagou? Não, não, não pode falar que é 50 pila que eu te transfiro o resto. Então não mita o preço dos seus peixes. Exatamente. Isso pode dar divórcios. No Natal dá ruim isso, velho. Exatamente. Então, pessoal, é simples. Não dê peixe de presente. A não ser que você realmente saiba que o aquário comporta aquele peixe ou que a pessoa realmente quer aquele peixe. E se você quer dar um peixe de presente no Natal, compra sushi. Olha, é uma boa. Não é? Salmão? É. Todo mundo quer um salmãozinho. É. É. Esse saco de presente aqui de cenário vazio é que nem o Toninho, né? É só para encher o saco e não quer para nada. Enganar os outros também, né? É, brabo.